Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Na aula de hoje, vamos tratar sobre os mecanismos de ação de inseticidas. Pois bem, ao longo do curso, vocês vão estudar sobre mecanismo de ação de herbicidas, de fungicidas e agora, na minha aula, sobre os mecanismos de ação de inseticidas. Dentre as classes de uso dos defensivos agrícolas, os agrotóxicos, você vai encontrar inseticidas, fungicidas, herbicidas e o que realmente vai causar o efeito no alvo é aquela molécula química que a gente chama de ingrediente ativo. Esse ingrediente ativo é quem vai causar o efeito inseticida, fungicida, herbicida, nematicida e por aí vai, dependendo da classe de uso do seu produto. Tudo bem? Bom, o fato é que essa molécula química vai se ligar em algum sítio de ação do alvo. Então, em algum local da célula daquele alvo que você vai controlar, seja um inseto, um fungo, uma planta daninha, esse ingrediente ativo vai se ligar lá e vai causar o efeito da mortalidade, o efeito de controle que você deseja. Tudo bem? Conhecer esses efeitos, conhecer a atuação dessa classe de uso, no caso agora, nós vamos falar dos inseticidas, é muito importante para que você escolha a melhor ferramenta de manejo e, assim como, possa se prevenir contra a resistência dos insetos aos defensivos agrícolas. Bom, então, o mecanismo de ação é a alteração do processo bioquímico e fisiológico dos insetos pelos inseticidas e acaricidas também. Esses inseticidas e acaricidas podem afetar o sistema nervoso e muscular, crescimento e desenvolvimento do sistema digestivo e respiração celular. Pessoal, cerca de 60% dos inseticidas disponíveis no mercado hoje atuam sobre o sistema nervoso e muscular dos insetos. Então, é muito interessante que a gente conheça a atuação desse sistema e possa escolher, então, as melhores ferramentas. Aqui embaixo tem um link, eu vou colocar depois para vocês na descrição do vídeo. Esse vídeo vai mostrar para vocês um pouco mais sobre a importância do mecanismo, de se conhecer o mecanismo de ação dos inseticidas. Essa nomenclatura do mecanismo de ação se baseia na nomenclatura desse IRAC, que é um comitê de ação à resistência a inseticidas. Então, as empresas que são detentoras da molécula e das patentes dos produtos, dos agrotóxicos, elas se organizaram e disponibilizam informações sobre como conter essa resistência dos insetos aos inseticidas. Isso é feito nas diferentes classes de uso. Tem um comitê para resistência de plantas daninhas, um comitê para resistência de fungos e patógenos. No caso, aqui a gente vai se limitar a falar sobre os inseticidas. E lá nesse IRAC, existe uma nomenclatura padrão. Por exemplo, aqui, 3A são os inseticidas moduladores de canais de sódio. Por exemplo, os piretroides e as piretinas. O número significa o grupo químico ou o sítio de ação em que esse inseticida vai se ligar. E a letra significa um subgrupo ou a rota metabólica que esse inseticida vai se ligar. Tudo bem? Então, uma recomendação muito comum é que a gente siga a rotação desses mecanismos de ação. Nunca se utilize sempre do mesmo mecanismo de ação em que esse inseticida. O fato é que à medida que você continua utilizando sempre o mesmo mecanismo de ação no controle, você acaba aumentando o que a gente chama de pressão de seleção. E aí acaba eliminando os indivíduos susceptíveis, acaba sobrando os resistentes e esses resistentes vão cruzar entre si, vai aumentar a população. A resistência tem total relação com a seleção. Nós selecionamos os indivíduos resistentes à medida que a gente vai controlando os susceptíveis. Tudo bem? À medida que eu faço a rotação dos inseticidas, essa probabilidade da resistência diminui. Diminui à medida que o quanto mais rotação eu faço, mais a probabilidade de resistência diminui. Outro ponto que deve ser considerado é que nem todos os alvos, nem todos os insetos, plantas daninhas, fungos, têm diversos mecanismos de ação à disposição. Às vezes você vai encontrar lá dezenas de nomes comerciais de produtos defensivos à disposição, mas quando você começa a observar, são às vezes mecanismos de ação iguais. Isso não serve como rotação. Então, sempre que possível, rotacione o mecanismo de ação. No último caso, rotacione pelo menos o subgrupo ou rota metabólica. Então, se você utilizou o 1A, por exemplo, se você não tem mais opção, utilize pelo menos o 1B para rotacionar os seus inseticidos. Tudo bem? Bom, então, como eu já disse, um dos grupos mais importantes, mais numerosos de moléculas disponíveis, atuam sobre o sistema nervoso dos insetos. E aí eu destaquei para vocês um link, vou colocar também na descrição do vídeo, para que vocês possam assistir e revisar como é o funcionamento do sistema nervoso. Alguns pontos que a gente deve destacar aqui. No sistema nervoso, a gente tem como principal célula o neurônio. O neurônio é responsável pela comunicação, no que a gente chama de fase elétrica. E depois, entre dois neurônios, não existe um contato físico. Existe um espaço, uma fenda. Isso a gente chama de sinapse, ou fenda sináptica. Para que essa comunicação ocorra de um neurônio para o outro, é necessário que exista a transferência de uma substância química, o que a gente chama de neurotransmissores. São esses neurotransmissores que vão ser lançados aqui pelo neurônio. O fluxo de comunicação sempre é nesse sentido. E aí esses neurotransmissores vão ser lançados aqui na sinapse e vão se acoplar ao que a gente chama de receptor. Esses receptores vão receber os neurotransmissores que foram lançados aqui pelo neurônio e estimular o neurônio seguinte. Tudo bem? É assim que funciona, então, a comunicação na sinapse. É o que a gente chama de fase química do impulso nervoso. Então, acesse agora o link, assista o vídeo, é um vídeo bem curto, explicando de uma forma mais detalhada sobre o impulso nervoso. Agora, então, vamos falar sobre os grupos químicos. Quais são, então, os mecanismos de ação inseticidas que nós temos disponíveis? Eu já coloquei para vocês lá o link. Lá no final da aula também tem o link da página do Iraque e lá você vai poder acessar todos os inseticidas disponíveis para uso no nosso país e conhecer um pouco mais sobre o mecanismo de ação de cada um. Primeiro que a gente vai ver são o grupo dos inibidores da acetilcolinesterase. Bom, lembra que eu disse que existe um neurotransmissor? Esse neurotransmissor, um dos principais exemplos, é a acetilcolina. Acetilcolina. Essa acetilcolina vai se ligar a um receptor lá na pós-sinapse. Então, tem a sinapse, que é aquela fenda, e na sinapse, então, existe a pé, o que está antes da sinapse, e a pós-sinapse, o que está depois da sinapse. Na pós-sinapse, então, existem receptores no neurônio seguinte que vão receber a acetilcolina, certo? Quando essa acetilcolina se liga ao receptor, quando a acetilcolina se liga ao receptor lá da pós-sinapse, o impulso elétrico vai continuar. O neurônio da frente vai ser estimulado. Então, vai existir a comunicação, tudo bem? O que acontece? Se essa acetilcolina se ligou ao receptor, ela precisa se desligar dali, para que esse impulso cesse, para que esse impulso pare. Para que essa acetilcolina se desligue do receptor, é necessária uma enzima. Essa enzima é chamada de acetilcolinesterase. À medida que você tem essa enzima acetilcolinesterase, ela vai desacoplar a acetilcolina e vai degradar essa acetilcolina. Então, ela vai desacoplar a acetilcolina do receptor, vai degradar essa acetilcolina. E aí, o impulso elétrico para. Tudo bem? Se eu tenho um inseticida que atua inibindo a acetilcolinesterase, significa, então, que a acetilcolina vai continuar ligada no receptor e o impulso elétrico vai ficar passando de forma indiscriminada. Um grupo químico que pertence a esse mecanismo é o grupo dos carbamatos. Grupo 1A. Ponto importante aí. A classificação do Iraque é por números. Então, tem o grupo 1, 2, 3 e assim, sequencialmente. Os menores números têm o que a gente chama de menor seletividade, ou a gente poderia chamar também de amplo espectro. A gente já que falou sobre isso, inicialmente se achava que o amplo espectro seria uma característica muito interessante, já que acaba matando aí uma grande quantidade de insetos, de espécies de insetos. Hoje a gente entende que a seletividade é ainda mais importante. Se você tem um produto eficaz, mas seletivo, você acaba garantindo o controle daquele agente praga, daquele inseto que você quer controlar, mas acaba conservando também os inimigos naturais, ou pelo menos causando o menor impacto possível sobre os inimigos naturais. É fundamental que a gente considere os inimigos naturais dentro do nosso manejo. Então, quando você for utilizar um inseticida, sempre que possível, utilize de primeira os mais seletivos, e por último, os menos seletivos. É óbvio que aqueles inseticidas mais seletivos exigem mais tecnologia, provavelmente são os mais modernos, e tendem a ser, inclusive, talvez inseticidas com um custo aquisitivo um pouco mais alto. Mas não tenha dúvida, à medida que você trabalha considerando a seletividade no seu manejo, é comum que você reduza o número de aplicações ao longo da safra. Porque parte do agroecossistema, representado pelos inimigos naturais, vão estar ajudando você no manejo. Tudo bem? Alguns exemplos aí dos carbamatos, aldicarbe, carbofuran, letomil, parte desses produtos, inclusive, com uso restrito ou então já proibidos. Eles possuem uma alta toxicidade. Interessante a gente destacar aqui, além do que a gente já falou, que quando aplicados em forma de granulados, apresenta uma seletividade ecológica. Então, você acaba enterrando um inseticida, para que a raiz consiga fazer a absorção. Então, o contato dessa inseticida com os inimigos naturais é praticamente impossível. Dentro do mesmo grupo, são os órgãos fosforados. Exatamente como a descrição que eu já disse para vocês, os órgãos fosforados, nós temos cloroprifós, malation, paration, são ingredientes ativos pertencentes ao grupo dos órgãos fosforados, que possuem um mecanismo de ação de inibidores da cetilcolinesterase. Tudo bem? Então, reperceba que o grupo é o mesmo, continua sendo o grupo 1, o mesmo grupo, só que, enquanto a partida, existe uma diferença ali na sigla. Tudo bem? Então, antes era a sigla A, agora é a sigla B. Então, se você não tiver opção para rotacionar, rotacione pelo menos, então, a sigla, se não tiver opção de rotacionar o grupo. Características aí muito parecidas. Outro grupo, pessoal, são os neonicotinoides. Os neonicotinoides são um grupo químico importante de inseticidas e eles são agonistas de receptores nicotínicos da cetilcolina. Não se assuste. Agonista significa imitar ou que gosta daquele receptor. Estão trocando palavras bem simples, né? O que acontece? Esses neonicotinoides vão competir pelos receptores da cetilcolina. Existem alguns receptores que têm uma afinidade pela nicotina, mesmo sendo de cetilcolina. Então, o neonicotinoide vai se ligar a esses receptores e, ao se ligar a esses receptores, a cetilcolinesterase não vai conseguir degradar o neonicotinoide. Lembra que a cetilcolinesterase degrada a cetilcolina? E o neonicotinoide fica ligadinho lá no receptor. E o impulso nervoso vai ficar passando de uma forma indiscriminada. que ocasiona, então, essa excitação semelhante àquela ocasionada pelo acúmulo da cetilcolina. São inseticidas sistêmicos, têm importância para insetos sugadores, pouco tóxicos para mamíferos. Então, é uma molécula, é um grupo químico, perdão, muito importante para o controle de pragas. Gente, pontos importantes também que devem ser destacados. Vocês estão vendo aqui uma série de nomes comerciais e aqui, entre parênteses, estão os ingredientes ativos. Existem diferenças entre esses ingredientes ativos. Existem características químicas desses ingredientes ativos, apesar de ser o mesmo mecanismo de ação, mas é comum que, dentre os neonicotinoides, um tenha características mais sistêmicas do que outros. Outros têm uma persistência maior do que outros. Isso é em função da sua natureza química. Tudo bem? Quando eu falo sistêmico aqui, eu estou dizendo que eles tendem a serem redistribuídos na planta e é uma característica de poucos produtos que têm essa característica de sistemicidade plena. Lembra quando a gente faz essa classificação lá na sala de aula? A gente vê algumas classificações de alguns órgãos, como, por exemplo, sistêmico, imóvel, sistêmico apoplasto, sistêmico simplasto. Na nossa disciplina, eu considero os dois extremos. Um produto pode ser sistêmico, pleno ou imóvel, sem a capacidade de se translocar, ou um produto que se transloca muito bem na planta. E entre esses dois extremos, nós vamos encontrar aí alguns limiares, outros que vão se translocar mais, outros que vão se translocar menos. Tudo bem? De uma forma bem didática para que você possa entender e construir o conhecimento junto comigo. Outro grupo são as espinosinas. As espinosinas atuam em um sítio distinto dos neonicotinoides, mas também vão se ligar a receptores de acetilcolina. À medida que elas modulam, então, dá uma olhada lá, moduladores, à medida que elas modulam o receptor, elas acabam estimulando esse acoplamento entre a espinosina e o receptor da acetilcolina. Por conta dessa modulação, além de existir esse acoplamento, existe o que a gente chama de abertura de canais iônicos. Isso faz com que o impulso seja estimulado, que o impulso seja contínuo, assim como os demais inseticidas que trabalham imitando a acetilcolina. Outro grupo são antagonistas de canais de cloro mediados por GABA. Vamos por partes. O antagonista é aquele inseticida que vai atuar de uma forma contrária. Então, ele não gosta daquele canal ali onde ele vai se acoplar, ou daquele receptor que ele vai se acoplar. Tudo bem? De uma forma contrária. O que acontece? O GABA, esse GABA, ele também é o ácido aigama-aminobotírico, ele também é um neurotransmissor, certo? E o que acontece? Quem faz o desacoplamento desse GABA são os íons cloro. O íon cloro é quem desacopla o GABA. Quando o GABA está acoplado no receptor, o impulso elétrico fica passando, sem parar. Quando o GABA se desacopla do receptor, o impulso cessa. O que acontece com esse grupo de inseticidas? O ciclodienos e fenilpirazóis. Eles acabam bloqueando os canais de cloro. Ao bloquear os canais de cloro, não tem cloro ali para desaclopar esse GABA. Então, não tendo o cloro para desaclopar o GABA, o GABA vai continuar estimulando o neurônio, fazendo, resultando em uma hiper excitabilidade do sistema nervoso central. O inseto vai sofrer esse fenômeno da hiper excitabilidade, como se ele estivesse sofrendo choques suscetivos. Isso vai fazer, então, que esse inseto sofra esses espasmos a todo momento, e até chegar o momento em que ele fica paralisado, ele não tem mais energia e vai morrer. Então, são exemplos desse grupo químico, desses grupos químicos, tanto 2A quanto 2B, endossulfan, cloridane, fipronil, etiprole, são exemplos ativos que atuam como antagonistas de canais de cloro mediados por GABA. Tudo bem? Bom, ativadores de canais de cloro, Olha, se o cloro tem a importância de desaclopar o GABA, e eu tenho um inseticida que ativa o canal de cloro, então, eu vou ter uma maior quantidade de cloro disponível, fazendo, então, que o GABA não consiga se ligar no seu receptor. Então, nesse caso, o inseto vai morrer com uma paralisia, o impulso elétrico não vai conseguir passar no neurônio. Tudo bem? Exemplo, né? São as avermictinas. Pessoal, até então, esses inseticidas que nós falamos, né? Você pode perceber lá que estava uma tarjinha verde, eles atuam na sinapse. Então, eles são, vocês vão encontrar, talvez na literatura, né? Venenos sinápticos, né? Ou pós-sinápticos. No caso desse grupo, agora, né? Como, por exemplo, moduladores de canais de sódio, eles atuam, né? Na pré-sinapse, no axônio. Então, lá na comunicação, na fase elétrica da comunicação entre neurônios, ocorre, então, um fluxo de íons. Então, os íons vão sendo trocados. Então, você tem lá uma membrana que estava em repouso, ela sai do repouso à medida que existe um fluxo iônico. Lá naquela aulinha, no começo, você vai ter bem detalhes, né? Como é esse balanço iônico, cátions e ânions, que vão manter esse balanço de repouso ou estímulo. O fato é que os moduladores de canais de sódio vão fazer o seguinte, né? Como exemplo aí, o piretrioide é um grupo químico desse grupo taizá. Existem vários grupos. E aí, aqui eu coloquei só um exemplo, tá, pessoal? Bom, o que acontece? À medida que você tem essa modulação do canal de sódio, os canais de sódio ficam abertos. Os canais de sódio ficam abertos. E existe, então, essa permeabilidade da membrana do axônio fazendo com que os canais de sódio se abram. Fazendo com que os canais de sódio se abram. Fazer com que esses canais de sódio se abram, né? Esse fluxo iônico aberto, né? Isso causa, né? Uma hiperestabilidade. A comunicação na fase elétrica ocorre justamente por esse fluxo iônico. Se esse fluxo iônico não cessa ou não volta ao repouso, a comunicação passa sem parar. Então, nesse caso, né? Os insetos também acabam morrendo por hiperestabilidade. No caso dos bloqueadores de canais de sódio, o que acontece? Você fecha os canais de sódio. Você bloqueia esse fluxo iônico lá na membrana do neurônio. Bloqueando esse fluxo iônico, o impulso elétrico não passa. E aí, o inseto vai morrer em repouso. Tudo bem? Um exemplo aqui de um grupo químico, de um bloqueador de canal de sódio, o endoxacarb, o grupo 22A. Aqui são ativos, né? Dentro desse grupo. Ah, um ponto importante. No caso dos pirefóides, eles acabam causando desequilíbrio na população de ácaro. Então, isso é uma característica do grupo dos pirefóides. Existem algumas teorias sobre esse desequilíbrio. E a gente pode se desbruçar sobre duas delas. Uma é a questão de um estímulo. À medida que você aplica o pirefóide sobre a área em que lá estão ácaros, esses ácaros, eles vão estimular a sua reprodução. Eles começam a colocar mais ovos. E aí, esse estímulo, esse efeito causado, induzido pelo pirefóide, acaba aumentando a população de ácaro. Outro ponto também que pode ser considerado é a própria resistência. Você acaba selecionando rapidamente indivíduos resistentes e você tem, então, um aumento da população. O fato é que é muito comum quando você tem aplicações repetidas de pirefóide, você encontrar esse tipo de desequilíbrio nas lavouras, especialmente em culturas perenes. uma dica aqui, é o finalzinho aqui das palavras, cipermetrina, λ-ci-halotrina, β-ci-flutrina, delta-metrina, tudo isso são piretroides. aqui está um pequeno esquema, mostrando a sinapse aqui, onde a gente tem a pré-sinapse e a pós-sinapse, onde tem a fenda sináptica em si, e aí mostrando os sítios de ação de alguns dos produtos que vocês viram. Tudo bem? Pessoal, fundamental então existir a rotação dos mecanismos de ação. Muito cuidado, é comum ofertarem para você marcas diferentes, nomes comerciais diferentes, inclusive você vai ser induzido a conhecer marcas de produto. Tudo bem, interessante, mas atenha-se ou tente focar no conhecimento do que é realmente aquele produto vai te entregar tecnicamente. Então, discutir se a marca A é melhor do que a marca B, ainda para a engenharia agronômica, é uma discussão rasa a partir do momento em que você começa a conhecer que existem mecanismos de ação e assim você vai escolher quais são os melhores mecanismos de ação para que eu possa trabalhar ou ainda, quais são os mecanismos de ação que eu poderia utilizar na condução da minha lavoura para o controle dessa, dessa e desse alvo. Tudo bem? Então, faça esse exercício antes com o seu planejamento agrícola ou então com aquela pessoa que você orienta, faça esses levantamentos antes e você vai ver como que vai facilitar muito o seu manejo. Bom, além do sistema nervoso, existe também o sistema muscular, ele está ligado ao sistema nervoso, os músculos são acionados por um neurônio, um neurônio que a gente chama de neurônio motor e existe um grupo de inseticidas que tem um mecanismo de ação moduladores de receptores de rianodina. O que acontece? O grupo que eu coloquei são as diamidas, grupo 28 lá do Iraque. Quando esse inseticida se liga ao receptor de rianodina, esse receptor de rianodina, quando acionado, ele libera cálcio no músculo. Quando esse cálcio é liberado, o músculo contrai e o inseto vai morrer então paralisado. Então, à medida que esse receptor da rianodina é estimulado, ele vai liberar cálcio no músculo. E à medida que esse cálcio é liberado no músculo, o músculo contrai. Tudo bem? Essa contração do músculo ocorre e não ocorre mais o relaxamento. Assim, o inseto morre paralisado. Aqui embaixo eu coloquei dois vídeos para vocês como material complementar para que vocês possam assistir entender um pouco melhor como é o funcionamento do músculo associado ao sistema nervoso e como a diamida pode atuar nesse sistema. Aqui alguns produtos. Pode ver aqui que são produtos top de linha, vamos dizer assim, produtos mais novos e que apresentam um número maior. trabalham com uma seletividade mais alta, interessantes para o manejo. Os reguladores de crescimento têm um vídeo no nosso canal falando sobre as rotas metabólicas. Vale a gente destacar que existem alguns hormônios aqui que atuam, existem alguns hormônios que atuam no crescimento e desenvolvimento dos insetos. O fato é que se eu tiver algum inseticida, alguma molécula química que imita ou inibe a formação desses hormônios, eu posso então causar um desequilíbrio no crescimento e desenvolvimento dos insetos. Então, assista o vídeo que eu tenho lá no canal, um vídeo bem curtinho tratando sobre as rotas metabólicas de secreção de hormônios para crescimento e desenvolvimento. Bom, você vai encontrar então inseticidas que inibem a biosíntese de quitina. Inibem a biosíntese de quitina. Então, à medida que essa quitina precisa ser produzida para construir aquele novo exoesqueleto, quando o inseto sofre a sua equidise, você não tem mais formação de exoesqueleto. Olha que interessante. E o exoesqueleto, a gente já conversou, ele tem uma importância tanto de proteção física, mecânica, química, mas também tem uma proteção contra a perda de água. Então, é interessante que se o inseto não tiver a formação desse novo tegumento, o inseto vai ficar à mercê do ambiente e provavelmente vai morrer, não vai conseguir completar o seu ciclo de vida. Tudo bem? Ponto importante aqui, inibidor da biosíntese de quitina, mas tem aqui tipo zero. O que acontece? a quitina, a substância em si, presente lá na formação do exoesqueleto, ela é diferente em função dos grupos de insetos. No caso desse grupo aqui, ele atua sobre lepidópteros. Olha outro exemplo aqui, tipo 1, acaba tendo um efeito sobre hemípteros, atua sobre a quitina também, inibindo a biosíntese de quitina. ponto importante sobre inibidores da biosíntese de quitina. Esses inseticidas atuam sobre o crescimento dos insetos. E a gente já comentou que o crescimento dos insetos não é linear, pelo contrário, ele é escalonado. Esse escalonamento do crescimento tem a ver com o seu processo de equidise. O inseto se mantém por algum tempo de um mesmo tamanho, sem crescer. Tudo bem? Justamente porque ele possui um exoesqueleto. O que acontece, Se eu inibir a síntese da quitina a partir do momento que o inseto já sofreu a equidise, não vai fazer muita diferença. Isso só vai ser sentido no inseto a partir de um determinado período de tempo em que ele vai sofrer novamente a equidise. é comum então que esses inseticidas tenham um efeito um pouco mais demorado. Você não vai observar aquele efeito de choque que você naturalmente observa naqueles inseticidas que atuam sobre o sistema nervoso. Então, cuidado aí. Gente, é muito importante não confunda essa demora ou esses alguns dias para ocasionar o efeito com uma menor eficácia. Os inseticidas que atuam no crescimento dos insetos têm uma eficácia tão boa quanto aqueles inseticidas que atuam sobre o sistema nervoso. O fato é que inseticidas que atuam sobre o crescimento dos insetos vão demorar há mais algum tempo para manifestar o efeito. Outro ponto importante é a fase em que esse inseto se encontra. O crescimento dos insetos ocorre naquela fase imatura do ovo até a pulpa por exemplo até a formação da pulpa. Então, o que acontece? Ele vai sofrendo e que diz e vai crescendo. Se você aplicar um produto nas últimas instas ou depois que esse inseto já se tornou adulto a probabilidade desse inseticida não controlar obviamente que a gente não imagina que a população inteira está tudo numa fase só pelo contrário você vai ter tanto ovo quanto adulto quanto larvas mas o fato é que se essas larvas estiverem a sua maioria nos últimos instas não espera-se um resultado rápido nem espera-se um resultado eficaz porque se você tem lagartas no último insta por exemplo causando desfolia e você vai demorar mais alguns dias para que esse efeito ocorra não é indicado então que você atue com um inseticida que regule o crescimento bem lógico não é verdade? Então nesse caso desse outro grupo ele é agonista de receptor de equidesteroide ele acaba imitando o hormônio da equidise então o hormônio da equidise vai estimular todo aquele processo de equidise em si após de se livrar daquele tegumento todo o processo de muda então se eu tiver um inseticida que ele atua imitando esse equidesteroide no caso do principal equidesteroide é o equidisonio ele vai desencadear esse processo de muda antes da hora então acaba que o inseto ainda nem começou a degradar o tegumento antigo e já está sintetizando já está sintetizando um novo tegumento isso vai causar um desequilíbrio no corpo do inseto então são aqui nomes comerciais e ativos que pertencem a esse grupo mímicos do hormônio juvenil como o próprio nome diz ele acaba imitando o hormônio juvenil então é como se você estivesse colocando uma dose extra de hormônio juvenil no inseto tudo bem a medida que você coloca esse hormônio juvenil em contato com o inseto então um mímico você não está aplicando o hormônio em si mas esse inseticida que vai atuar como um mímico ele vai interferir em alguns processos vitais primeiro da equidíase então o inseto tende a se manter naquele estágio de vida em que ele está e também no caso da reprodução se o hormônio juvenil estiver em uma concentração mais alta o inseto ele não tem uma maturação ou existe um desequilíbrio na sua reprodução ele não consegue se tornar maduro para se reproduzir então ocorre dentro desse grupo 7 pode ocorrer também inseticidas que atuam bloqueadores seletivos da alimentação então ele acaba paralisando a alimentação ele paralisa a alimentação em função do bloqueio da grândula salivar então tem aqui um grupo que atua sobre esse mecanismo de ação ele vai bloquear a grândula salivar e o inseto não consegue mais sucionar a seiva sobre o sistema digestivo a gente já conversou bastante quando a gente falou sobre controle biológico mas dá uma olhada aqui disruptores microbianos da membrana do mesêntero não se assuste o mesêntero como vocês lembram da entomologia agrícola é a parte mediana do sistema digestivo dos insetos e lá no mesêntero existe uma membrana nessa membrana existem receptores esses receptores vão receber essas toxinas esses cristais proteicos vão se ligar esses receptores da membrana do mesêntero quando ocorre essa ligação desses cristais proteicos provenientes da bactéria bacillus geniensis o que ocorre? ocorre uma lise uma quebra uma quebra um rompimento dessa membrana do mesêntero e aí ocorre um estervazamento do conteúdo então a hemolinfa acaba estervazando para dentro do sistema digestivo do inseto então o inseto acaba morrendo com uma infecção generalizada por conta desse mecanismo de ação tudo bem? vale destaque aqui o raciocínio de receptores é o mesmo você vai ver diferentes cristais proteicos por exemplo aqui criou um a b criou um a c criou um fa vip 3a e você vai ver diferentes proteínas aqui tem mais de 100 proteínas já registradas inseticidas provenientes do bacillus geniensis em que elas tem receptores específicos você rotacionar então esses cristais proteicos é fundamental para que você consiga manejar a sua resistência tudo bem? para finalizar essa aula de mecanismos de ação eu vou apresentar para vocês a ferramenta do Agrofit do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento pessoal você vai encontrar hoje já nas bulas do produto a descrição do mecanismo de ação segundo a classificação do Iraque então até pouco tempo atrás alguns no ano reteazado você não encontrava nas bulas a nomenclatura do mecanismo de ação hoje você já encontra nas bulas é obrigatório todas as empresas já colocam na bula do seu produto qual o mecanismo de ação e para você utilizar um produto você precisa primeiro consultar consultar o Agrofit quando eu me formei lá em 2009 a gente comprava um compêndio então um livrão grande eu tenho o meu aqui até hoje esse livrão tinha todas lá todos os produtos fit sanitários registrados naquele ano e aí eventualmente registrava algum novo produto aquilo era disponibilizado um anexo por exemplo e aí todo ano era lançada uma nova versão do compêndio uma bíblia de um livro e aí a gente andava com aquilo debaixo do banco do carro e sempre estava consultando hoje em dia isso já não é mais necessário com o advento da internet e as conexões nossas muito melhores você pode acessar hoje pelo celular facilmente você entra aqui no site do Ministério da Agricultura e aí você vai procurar por essa sigla o Agrofit esse Agrofit esse sistema de agrotóxico fit sanitário você vai conseguir consultar todos os produtos registrados para aquela cultura e para aquele alvo que você precisa então você entra lá por exemplo aqui pragas e doenças você coloca lá a descrição de qual é o agente que você quer controlar e aí você vai obter uma lista dos produtos indicados dá uma olhada aqui é uma lista de produtos indicados aqui e aí com base nessa lista você vai escolher o produto para ser utilizado tudo bem você só pode utilizar produtos que estão registrados estão disponíveis no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento essa lista atualizada você encontra aqui no Agrofit basta você vir aqui e pesquisar certo na nossa próxima aula nós vamos falar isso de uma forma ainda um pouco mais aprofundada e comentar sobre o receituário agronômico como que a gente deve trabalhar como que a gente pode utilizar essa importante ferramenta na recomendação de produtos fitossanitários então agradeço a presença de todos coloco a disposição novamente para esclarecimento de quaisquer dúvidas e vamos em frente e vamos em frente a presença de produtos que a gente está em frente a presença em frente Obrigado.